A redação no vestibular, primeira grande dica, a organização do pensamento por escrito. Uma boa redação de vestibular, ela apresenta uma linha de raciocínio muito bem definida, que o leitor consegue acompanhar e perceber, você sabe pensar. A segunda grande dica, para você conseguir fazer uma boa linha de raciocínio, é importante defender o seu ponto de vista. Ninguém consegue justificar a palavra alheia.